Olá meus Orbs e espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, vamos jogar um novo jogo aí que é o Tomb of the Mask Um jogo bastante conhecido na Play Store, mas que a gente vai jogar aqui pela primeira vez Não havíamos jogado ainda este jogo, tá? Vamos lá, Tomb of the Mask Bom, é um joguinho bem simples, né? Com gráfico bem simples aí Tá? Mas que acabou pegando no gosto da galera aí Vamos ver como que a gente vai se sair aqui então Vamos ver aqui Beleza, né? Tem uns comandinhos aqui que ele tá passando pra gente, aqui os comandos Vamos lá, a gente tem que ir deslizando aqui, né? Até chegar aqui no local indicado Bom, pelo jeito é isso aqui então Vamos lá, giro uma roleta Vamos ver se a gente tá com sorte 200 200 o quê? Acho que é 200 moedas, acho que é isso, vamos lá Loja Tem algo aqui que é grátis, né? De graça tá injeção na testa Vamos pegar aqui que eu não sei o que que é ainda Vamos ver Eu acho que é uma coisa boa Beleza Ativar o escudo Ah tá, imagino que eu possa morrer que ele vai dar uma chance Será que é isso? Já pode ser isso, né? Bom, as primeiras fases que são bem molezinhas, né? Bem tranquilo Mamão com açúcar Vamos ver mais pra frente aí Como que vai Como que vai ser Claim Solicitar 25 Imagino também que seja uma coisa boa Vamos lá Deixa eu ver aqui Tá rodando alguns anúncios ali embaixo, né? Como vocês podem ver aqui Abrir baú Bom, vamos No play aqui Bom Acho que a gente tem que pegar Né? Aqui as E agora Ah tá A gente tem que pegar os pontinhos aqui, né? Vamos dizer assim Vamos ver É É isso Vai rodar um anúncio aqui, tá? Vamos dar um pause Beleza Abrir Será que isso que é de graça pra abrir? Vamos ver Ah é 25 Ganhamos um escudo Espero que a gente não possa Não precise dele É Recompensa em dobro Certeza que vai rodar um anúncio Deixa pra lá Dar um claim aqui Outro anúncio Beleza Remover Remover anúncios Tá Tem que pagar, né? Estamos aí então No quarto Quarta fase Vamos lá Opa Aqui quase que a gente Dá com os burros na água Aqui Beleza Bom São bem curtinhos Aqui Os levels Aí a gente termina E já tem que Assistir um anúncio Aqui Que acaba incomodando Um pouco mais Enfim Beleza Próximo Level Roda mais Um anúncio Vou ter que desativar O Wi-Fi Que tá complicado Já, hein? Anúncio em dobro Quer dizer Recompensa em dobro Não é um anúncio em dobro Vamos lá Na quinta Agora Eu perco mais tempo Clicando Saindo de anúncio Do que no jogo Aqui Pra falar a verdade Pra vocês, né? Eu perco mais tempo Clicando aqui Do que jogando Realmente Aqui nas fases Porque as fases Elas são bem Por enquanto, né? Tá bem Ligeiro De passar as fases Olha só Ó, coisa assim De poucos Acho que não chega Nem um minuto Eu consigo Passar a fase Então passo mais tempo Então passo mais tempo Clicando em anúncio Vendo anúncio Do que Instale o WALB E use o minerador integrado Negociação simples Com Deixa eu fechar aqui Olha só Beleza Escapei do anúncio Agora vem aqui Próxima fase Olha lá Desativar a internet Já reclamo Que tá sem a Conexão Pelo menos Ele vai deixar Continuar Vamos ver Pelo menos Deixou continuar Beleza Olha só Como é que é o negócio Vamos ver Aqui Então é muito rápido Pra passar É o tipo de jogo Caça níquel Onde o objetivo Do jogo Nem é tanto O jogo Mas Arrecadar dinheiro Com uma AdSense Vamos lá Estágio 7 Eu acho que agora Vamos fazer o último Porque tá muito Incômodo isso aqui Pessoal Tá muito Para de rodar anúncio Tô mais Assistindo anúncio Clicando em coisa Que não tem nada a ver Aqui do que no jogo Em si Eita É a primeira morte Minha Continuar Vamos ver Não Vamos começar Do zero Senão ele vai rodar Anúncio aqui De novo Replay Beleza Vamos lá No replay Play Vamos lá Então o último Ah Aqui Ele tem Uma faquinha Ali É Tem que prestar Atenção Dá para reviver Se tiver moedas Então vamos lá Tchau 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 Então é isso aí Galera Se você gostou Dá para baixar Lá na Play Store Está em alta Toon of the Mask Beleza Vamos ficando por aqui Já Precocemente Porque Está rodando Muitos anúncios Incômodos Aqui Reduziu aí Nosso gameplay Vamos ficando por aqui Até o próximo